De vez em quando um chamego é bom De vez em quando um chamego é bom De vez em quando um chamego é bom É pouco demais, é bom, bom O destino nos uniu, ninguém pode separar Cada dia é mais um dia que vivemos pra amar Não importa o que alguém fala Se isso é alambu ou não O importante é ter você dentro do meu coração De vez em quando um chamego é bom De vez em quando um chamego é bom De vez em quando um chamego é bom É bom demais, é bom, bom, bom De vez em quando um chamego é bom De vez em quando um chamego é bom De vez em quando um chamego é bom É bom demais, é bom, bom, bom O destino nos uniu, ninguém pode separar Cada dia é mais um dia que vivemos pra amar Não importa o que alguém fala Se isso é alambu ou não O importante é ter você dentro do meu coração De vez em quando um chamego é bom De vez em quando um chamego é bom De vez em quando um chamego é bom É bom demais, é bom, bom, bom De vez em quando um chamego é 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 bom Obrigado.